Tá, vamos lá então, chat. Começar um novo jogo. História balanceada, só pra gente curtir o game novamente, né, manos? Então vamos embora. Lembrando que essa aqui é a versão de PC, né? Hum, hum, hum. Deixa eu meter um pouco de som. Entra no barco, garoto. Cara, os gráficos no PC estão... Sensacionais, mano. E nem tá no máximo o game, né, porque... Streamar, gravar e fazer o jogo rodar... Meu PC não aguenta no máximo, mano. Eu precisaria de uma placa de vídeo melhor. Mas o jeito que já tá aqui já tá muito superior ao PlayStation 4, né? Hoje é hora de os caras lançar o The Last of Us pra PC também. Pai? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece... Estar... Diferente. Tudo está diferente, garoto. Tente não pensar nisso. Sim, senhor. Não, não. Não, não. É hora de ir. Engraçado que o Kratos, ele tem a proteção no ombro, né? Uma ombreira ali do lado direito Só que ele pega o bagulho no seco mesmo, né, mano? O chão é bruto demais Não tem nem como, né? Cara Tá muito detalhado no PC, velho Incrível! Os caras poderiam relançar o 1, o 2 e o 3, né? Pra PC que a gente ia comprar de boa, mano Não precisaria ficar fazendo trambique de emulador Foi o último E aí? E aí? Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. Eis que eles me convocam. 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 Essa cena arrepia, né? Ela tá pronta. Encontre seu caminho. Você está bem. E aí 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 Não importa quantas vezes eu jogue o começo desse game É muito pesado Essa cena do Kratos Pegando a árvore E as árvores marcadas Com a palma da mão da esposa dele E o Atreus fazendo Aquele ritual A voz de tristeza do Kratos Quando ele passa a daga pro Atreus Tipo, dá pra sentir É tenso, né, véi? É só pular, Atreus Por aqui, garoto Ah Pera Pegadas de servo, são novas Por aqui Achei Devagar, garoto Desculpa Você está caçando o servo Não apostando corrida As coisinhas aqui pra gente pegar, né Aqui, um baúzinho aqui Você sabe como é que é o Kratos, né Ele não pode deixar nada pra trás Vamos pegar tudo Já já a gente vai descer essa corrente também Ele quebrou a ponte Como a gente vai atravessar? Abre espaço Uau Vá Nossa O que aconteceu aqui? Está ali Calma 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 O que está fazendo? Agora ficou alerta Só atire Só atire Quando eu disser para atirar Desculpa Sem desculpas Só melhore Atrás dele O Kurtz é pro pistola, né, mano? Atrás dele. Meu arco! Não! Você não está pronto! Pra trás! Vai começar a porradaria agora, hein? Vamos lá! E mais! Bora. Ah, e no rebate ainda, né? Vou comprar os ataques. Caraca. Mano, eu acho que eu nunca tinha reparado nesse cara aqui, velho. Serial mesmo. Não tem nada? Ah, tem sim, é. Cara, acho que eu nunca tinha reparado aquele soldado que foi espetado ali, tá ligado? Essa vida eu não vou pegar ainda. Deixa aí. Esse é o primeiro baú de runas, né? Isso aqui aumenta a vida, né? Essas maçãs. Cara, eu tô curtindo, mano. Essa versãozinha de PC aqui. Até que não tá tão pesada, tá ligado? Eu achei que seria mais pesado que isso. Relaxou, Atreus. Exatamente. Segue teu pai aí e fica de boa, maninho. Deixa umas coisinhas pra pegar pra cá. O negócio ali a gente pega na volta, né? Vamos descer uma escada que tem aqui primeiro. Lobos! Ele não pode mais usar. E a gente era o lanche deles, né, mano? Mas tá de brincadeira, né, Atreus? Deixa eu ir pra cá não tem mais nada pra pegar, né? Faz muito tempo que eu já zerei esse game, mano. Na época, eu ainda fazia lives lá no Facebook. Tem muita coisa pra ver aqui. Cuidado com a beira, garoto. Aqui ainda não dá pra correr, né? Só viram umas cambalhotas mesmo pra ir mais rápido. A gente vai vir aqui depois, né? Pegar um negócio ali também. Pegar aquele baú no carro. Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui. Melhor chegar mais perto. Eu fui caçar com a mamãe várias vezes. Mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso. E... Estava na hora. Ok. Droga! De repente, eu meraktve lá. Uh... 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 O que é isso? Agora aquele baú que eu tinha falado, né? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Fica congeladinha vai! Não dá pra pegar ainda. Só que é um pouquinho mais forte que os outros, né? Agora foi. A gente acabou de passar aqui em cima, né? Você não está pronto pra troll, garoto. Eu sei. Sim, pai. Você tá olhando aí atrás? Viu, hein? Chapano. Moleque doido, né, mano? Eu tava falando, esse baú é aquele que a gente viu quando a gente passou nessa ponte aqui. Onde o servo foi pra lá, né? Tem gente que nem sabe desse baú, mano. Joga pela primeira vez e passa muito batido nessa porta. Mano, olha só isso. O que, Atreus? O que você tá olhando aí, mano? O que você tá olhando aí, mano? Mano, o moleque chapou, velho. Caralho. Meu, hein? Moleque chapou no globo ali. Moleque chapou no globo ali. Legal e bonito. Eu já falei que o gráfico tá sensacional, mano. Caraca, tá muito foda o gráfico, velho. Eu acho que a gente vai por aí ainda não, pô. Tem coisa aqui, Atreus. Onde você vai? Acho que é por aqui. O jogo faz de tudo pra gente perder esses bauzinhos aqui, né, cara? Tchau. Tchau. E agora vai. Tchau! Tchau! Esse moleque tá full brisado, né, mano? Tá full brisado, velho. É mais ou menos isso, né, mano? Ó, a gente pode voltar então suave, mano, esse pai é mais fácil descer, fazer isso aqui de novo do que descer aquela escadinha ali, aquela corrente, né, mano? Ou não, sei lá. Agora a chinela vai cantar, né? Pai, olha! Espere o meu sinal. Relaxe. Não veja como um animal. É só um alvo. Esvazie a mente. Mantenha a mira e respire fundo. Mano, eu te doa do bicho, velho. Ele continua vivo. Pô, mó dó, né, mano? Sua faca. Não. Termine o que começou. Não dá. Eu... Eu tirei um print porque é meu amigo. Fica muito detalhado esse game. O Atreus previu, né? Achei que ia lutar com o Tron embaixo de uma ponte. Aqui é uma ponte, só que ela tá quebrada, mano. Porra, level Lush, mano. Agora posso usar o Atreus, né? Ah, porra. Ai, cara. Ai. Caraca, mano. O bichão tá viol... Eita! Ah! Tô atacando por aqui. Ai. Ah, não. Tô pronto. E aí, foi, hein? E aí Garoto, olhe pra mim Conseguimos Você não está pronto Que? Isso é sério? Eu achei o cervo Provei meu valor Como não estou pronto? Nós vamos pra casa Não fico doente Há muito tempo Eu consigo Você não está pronto Não quero ouvir sua voz O cretice é muito pirracento, né? Mano, onde jogaram o cervo que a gente matou? Nossa casa fica pra cá Tá quieto, caralho Não é que Seu pai não falou que ia precisar ficar quieto, mano Bom, rapaziada Vocês estão pedindo Então vai se transformando em uma série Esse aqui, então, foi o nosso primeiro episódio de God of War 2018 Na versão de PC Espero que vocês tenham gostado E aquela, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal Ative o sininho pra não perder as próximas notificações Se você quiser também acompanhar a gravação dessa série Link da Twitch aí No canal de lives na descrição do vídeo Beleza? Vou ficando por aqui E tchau Até o próximo vídeo Tchau